Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Itaboraí. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar aqui com vocês mais uma aula de lei orgânica do município de Itaboraí, tá bom? E já vou pedindo aí pra você ir deixando o seu like, tá? E também se inscrevendo aí no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, para tudo, vai agora aí, faz a sua inscrição, porque é uma maneira que você tem aí de estar retribuindo, né? De estar incentivando é o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, gente. Artigo 38 da lei orgânica. Nós tínhamos falado sobre a organização do município, falamos um pouco dos bens municipais. Pulei alguns artigos que depois você vai lá e dá uma lida, que são artigos que não são tão corriqueiros em provas. Então eu fiz uma pulada aí pra gente poder tentar pegar aquilo que realmente pode ser pedido na sua prova, tá? Aquilo que é mais provável de ser pedido, ok? Então vamos ao artigo 38, você tá com a sua lei aí, acompanha comigo a leitura, bom? Vamos lá, artigo 38. O município exerce todas as competências, tá? Que não lhe sejam vedadas pela Constituição da República e do Estado. Então aquilo que a Constituição da República do Brasil, né? A Constituição de 1988 e a Constituição do Estado não proíbem o município de fazer, o município pode fazer, tá bom? E é interessante que você vai ver agora as competências comuns. Olha só, artigo 39. É competência do município em comum, tá? Com a União e com o Estado. Por que comum? Porque tanto o município, tá? Como a União e o Estado podem realizar essas competências, tá bom? E o município muitas vezes vai realizar em colaboração, em parceria com a União e com o Estado. São competências administrativas, tá? São administrativas, vou botar aqui a DM. Isso significa que os verbinhos vão terminar todos no infinitivo, tudo terminando com R, tá? São práticas administrativas do município, tá? Vamos lá? Vamos ler e você vai entender. Olha só. Zelar, olha aqui o R terminando, tá vendo? Cuidar, proteger, tá vendo? Os verbos começam sempre com o verbo no infinitivo. Isso já é uma dica, tá bom? Vamos lá. Primeiro, ó. Zelar pela guarda da Constituição e das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Isso é uma competência do município, também é uma competência da União e também é uma competência do Estado, tá? Cuidar da saúde, da assistência pública e da proteção das pessoas portadoras de deficiências, também é uma competência comum, tá bom? Ó, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Isso são obrigações do município, do Estado e da União, vão do governo federal também. Vamos lá. Impedir a evasão e a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outro bem de valor histórico, artístico e cultural. A evasão, gente, é saída, tá? É a saída do município, tá? Que essas obras sejam tiradas do município, sejam retiradas do município, tá? Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à tecnologia, tá? Também é uma atribuição tanto do município, como do Estado, como da União também, ok? Ó, vamos lá. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Também é uma atribuição do Estado, do município e da União, ó. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inclusive, nessa questão aí, dessas queimadas lá no Pantanal, o que se vê? São, é o governo do Estado que estava pedindo à União que colaborasse no combate aos incêndios, porque também era uma atribuição dela fazer isso, fazer essa preservação, tá? Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Nove, ó. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, ok? Olá, pessoal. Interrompendo a sua aula só um minutinho para te dar um super recado, tá? Nós estamos lançando uma novidade, que é o nosso combo, contendo questões comentadas em PDF de História e Geografia de Itaburaí, Estatuto dos Servidores de Itaburaí e Lei Orgânica de Itaburaí, gente. Esses materiais, separadamente, você vai pagar R$ 28,00. Aí, para ter aí as questões comentadas. Se você comprar dentro do nosso combo, você vai estar tendo um desconto de R$ 14,00, gente. Você vai pagar R$ 70,00 por todos esses tópicos, né? Por todos esses assuntos nesse material, totalizando aí mais de 200 questões comentadas para você treinar, versando sobre História, Estatuto e Lei Orgânica. Professora, a Lei Orgânica não está no meu edital, gente. Isso é um equívoco. Deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão encontrar a Lei Orgânica. Muitos candidatos estão achando que não terá a Lei Orgânica, porque ela não veio separada, não veio destacada no edital. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no edital, a Lei Orgânica está dentro dos conhecimentos de fundamentos da educação. Olha aqui, Prefeitura de Itaboraí, conhecimentos comuns para o cargo de nível médio, língua portuguesa, e aqui, Fundamentos da Educação. E aqui está para você, olha aqui a Lei Orgânica, eu botei até em vermelho, Lei Orgânica do município de Itaboraí. Ela está dentro de fundamentos da educação para todos os cargos. Então, muita gente não está vendo Lei Orgânica lá separada, discriminada, e está achando que não terá Lei Orgânica, mas terá sim. Então, você que está aqui assistindo com a gente, já se antecipa, adquirindo nesse combo, você vai ter aí 60 questões comentadas de Lei Orgânica para não ser pego de surpresa lá na sua prova. Muitos serão pegos de surpresa, mas você que está aqui com a gente não vai ser, tá bom? Então, adquirindo esse combo, você vai ter essa super vantagem. Se você quiser ver como é que o nosso material é, bota aqui, a amostra grátis, clicou em amostra grátis, vai abrir para você um pedacinho do material, você pode ver aqui a amostra grátis de todos eles, e depois, para poder depois estar adquirindo com segurança o material que nós estamos oferecendo para vocês. Também aqui no nosso site, você vai encontrar questões aqui, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Você pode abrir aqui, você vai ter, conhecer todos os detalhes, todos os detalhes do que está aqui nesse material. Aqui está todos os tópicos e quantas questões desse tópico você vai encontrar no nosso material. São mais de 800 questões comentadas para você treinar, tanto de conhecimentos pedagógicos, como também da parte de legislação educacional. Está tudo aqui organizadinho para você. Temos o nosso curso, para você que é professor de história, toda a parte específica do seu edital, você vai ter questões e teoria em videoaulas aqui no nosso curso, para professor de história, dá uma olhada aqui no nosso curso. E também temos redação, não somente, independente se terá ou não a redação no seu concurso, mas você que faz aí concursos de magistério, se você quiser já se antecipar, está sempre bem preparado para as provas de redação, está aqui para você. A redação é imbatível, um preço super acessível para o material formidável que está sendo fornecido aqui nesse curso. Então, está aí para você o nosso recado, o link para você entrar aqui e ver os nossos materiais, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, dado o recado, vamos embora para a aula. A gente está falando de competências comuns do município. Começamos, já falamos uma primeira parte, trouxemos aí já diversos incisos, e agora a gente vai dar continuidade a partir do inciso 10, do artigo 38, que trata aí das competências comuns do município. Então, vamos comigo, para você não ficar aí perdido, e a gente vai encerrar essa parte das competências comuns do município, para poder partir para uma parte que a gente tem que trabalhar, que é a parte de educação. O que na lei orgânica de Itaboraí fala sobre educação? Nós vamos trazer aí uma série de aulas tratando da educação, para você poder estar bem por dentro desse conteúdo para a sua prova. Então, vamos lá. É competência comum do município. Eu já tinha dito aqui na última aula que as competências comuns são aquelas que tanto o município, o município ele tem o poder e a responsabilidade de efetuar, mas em conjunto também com o Estado e com a União. Então, tanto o governo federal, como o governo estadual, como o governo municipal tem que cuidar dessa parte. Combater a causa da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Isso aí tanto o governo federal, como o governo estadual, como o governo municipal tem que trabalhar no combate à pobreza, à marginalização. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa, exploração de recursos florestais, hídricos e minerais em seu território. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Olha, gente, quem cuida da parte das leis de trânsito é a União. Não cabe ao município estabelecer regras de trânsito diferenciadas. Imagina que bagunça que ia ser. Imagina se o município do Rio pudesse ter suas próprias leis de trânsito e o município de Niterói já pudesse ter outras Itaboraí e outras. Imagina que loucura que ia ser. O motorista ia ter que estar assim. Em que município nós estamos? Ah, no Rio. Ah, então deixa eu ver aqui as regras do Rio. Ah, entramos em Niterói agora. Imagina que loucura que ia ser. É uma bagunça, né? Então, não. As leis de trânsito são unificadas. São dadas pelo governo federal, tá bom? E o governo estadual que organiza aí, que faz os seus órgãos, né? Os detrãs aí da vida. O município, ele tem que implantar, né? Política de educação para segurança no trânsito, tá? Trabalhar na parte de conscientização e etc. Tá bom? E claro, isso não exclui que o governo estadual e federal também possam fazer isso, tá? É preservar os mananciais e os depósitos subterrâneos de água, visando sua futura utilização pela população do município, tá? Por isso que, por exemplo, se você for fazer um poço artesiano, né? Que é muito comum o pessoal fazer, ainda mais no lugar sem que tenha muita, pouca água, né? Esses poços, para serem feitos, tem que ter autorização municipal, tá? Porque você está pegando água subterrânea. Você está pegando água de algum lençol freático. E essas reservas, é uma responsabilidade do município preservá-las, cuidá-las, administrá-las, tá bom? Vamos lá, parágrafo primeiro. O município, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União e pelo Estado, tá? Então, em relação a isso aqui, tem as regras lá da União e do Estado, e aí o município, ele pode fazer normas suplementares. O que é suplementar? Reforço. Suplemento é reforço. Não é isso? Tomar um suplemento, uma vitamina, um reforço? Então, a União faz uma regra, o Estado também. O município olha para aquela lei e fala, tudo bem, mas eu vou reforçar essa lei. Eu vou colocar algumas coisas aqui para reforçar, né? Para adequar essa lei à realidade do meu município. Eu não posso tirar nada que está ali. Eu só posso acrescentar, tá bom? E não existindo lei federal ou estadual sobre normas gerais, então, não existem essas leis. O município exercerá a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades. Então, se não existe uma lei federal ou estadual sobre a questão desses lençóis friáticos, dessas águas, né? Desses mananciais, no caso, o município, então, pode fazer as leis totais sobre o assunto sem precisar observar, porque nem tem o que observar, né? A superveniência de lei federal ou estadual sobre normas gerais suspende a eficácia da lei municipal no que lhe for contrário. Eu vou explicar, tá, gente? Vamos supor que não existam nenhum tipo de lei sobre a questão dos lençóis friáticos, tá? Sobre essa questão das águas subterrâneas, tá? Esses mananciais. Aí, o município, tá? De Itaboraí, vem e faz uma lei. A lei tem um dispositivo A, B, C, D e E, tá? Aqui, papapá, 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 papapá. Tratando aí do assunto A, do assunto B, do assunto C, do assunto D e do assunto E. São cinco assuntos aí sendo tratados nessa lei. Aí, depois que ele fez a lei, depois, tá? A União vai fazer uma lei a respeito do governo federal, tá? A União, que é o governo federal, vai fazer a sua lei. Só que na lei da União, eu tenho o dispositivo B, o C e o D, tá? Ela vai tratar do assunto B, do assunto C e do assunto D. Mas ela não tá tratando nem do A, nem do E, tá? Então, nesse caso, tá? Nesse caso, vou até mudar a cor aqui pra ficar mais claro, tá, gente? Nesse caso, o que que vai acontecer? Esse B aqui do município, aqui é a lei do município, tá? Esse, o B vai ser suspenso, o C vai ser suspenso e o D vai ser suspenso. Por quê? O B, o C e o D, ele vai observar o que tá aqui na lei da União, tá? Então, vai ser tudo suspenso, vai ser tudo substituído pela lei da União, tá? Agora, o A e o E, que são aqueles que a União não está tratando, né? São aqueles que a União não está tratando, vai continuar valendo, tá bom? Então, continua valendo o A e continua valendo o E, tá bom? Então, da lei municipal, o A e o E continuam. Mas o B, o C e o D, pela superveniência de uma lei federal tratando do mesmo tema, vai valer o que tá na lei federal e não mais o que tá na lei municipal, entendeu? É assim que funciona. Artigo 40, vamos lá. Ih, gente, eu tinha dito artigo 38, né? Na verdade, não, a gente tá tratando aqui do artigo 39, tá, gente? Cometi esse lapsozinho aí de tempo, tá? Então, não é artigo 38, artigo 39 e agora a gente vai falar do 40, vamos lá. É facultado ao município, ouvida a Câmara Municipal, a formação de consórcios intermunicipais para o atendimento de problemas específicos no período de tempo por ele determinado, tá? Facultado quer dizer o seguinte, tá? Que o município pode ou não fazer. Consórcios intermunicipais. O que é consórcio intermunicipal? Vamos supor que o município de Itaboraí resolve fazer aí um convênio, uma parceria, tá? Com o município de Rio Bonito, com o município de Niterói, ali, essa região. São Gonçalves, vamos todo mundo se unir, fazer um acordo aqui, trabalhar junto, em cooperação para uma determinada situação, um determinado problema específico a ser tratado. Se a Câmara Municipal, né, for ouvida e consentiu o município, ele pode, pode fazer. Ele não é obrigado, ele pode fazer esse consórcio, tá? Só que aqui, ó, tempo, período de tempo por ele determinado, tá? Não pode ser uma coisa infinita, tem que ter um, é tipo um projeto, tá? Vamos nos unir por esse projeto.